Meu nome é Lucas Fernando, eu sou atleta da Refit Pro Fighters, o esforço vale tudo, e hoje eu vou estar disputando o cinturão peso médio do LFA. Meu nome é Jâncio e Johnny Silva, sou natural do Rio de Janeiro, capital, luto na categoria até 84 quilos, peso médio, e vou disputar o cinturão do maior evento, peso médio, até 84 quilos, e vou ser o campeão. Eu vivo 24 horas de luta, então eu não tenho férias, eu não tenho finais de semana em relaxando, não, eu trabalho todo dia, minha vida é a luta. O Lucas é um cara perigoso, é um moleque muito duro, striker igual a mim, eu acredito que vai ser uma grande guerra, ele é bem perigoso e eu estou muito pronto para isso. Sem dúvidas é uma grande luta, ele não está aqui à toa, e eu não sou um cara que menospreza ninguém, pelo contrário. Mas eu estou pronto para tudo, eu treinei, não oito semanas, de que eu treinei, como eu disse, uma vida para esse dia. Então eu estou pronto para tudo, para o que ele trouxer, eu estou pronto. E aí Tchau, tchau Tchau